Música Cara, desde ontem o nosso carro estava muito bom E a gente vem trabalhando muito bem, batendo na trave Aqui em Telagos principalmente, que é a pista que tem mais experiência E hoje na tomada eu peguei um vácuo do Cesar Ramos Que fez aquela diferença final na última volta ali Foi uma volta fantástica, eu fiquei muito feliz mesmo pela Sapoli Agora tenho que comemorar muito com a equipe E amanhã tentar vencer essa corrida É por dar essa primeira vitória para a equipe e para mim Desde a época do Amadeu, já corri há dois anos lá E a Babi está fazendo um trabalho fantástico agora Levando o legado do pai dela Nós somos uma equipe pequena, com um orçamento baixo Mas estamos dando bastante trabalho para as equipes grandes Então estou muito feliz pelo trabalho Música